Muita empresa quebra não é porque ela não cresce, é porque ela cresce, porque ela cresce demais. Uma das coisas que a gente sempre faz é segurar o crescimento do cliente. Como assim? Não pode crescer muito rápido. A sua empresa não aguenta, a sua empresa não aguenta, a tua equipe não aguenta. Mas eu posso contratar, você vai contratar um monte de gente errada, porque você não vai ter tempo para fazer um bom processo de recrutamento e seleção, você vai destruir a cultura da empresa. Qualquer probleminha que você tenha, você capota. Você não pode crescer rápido. Guarda isso. Você veio aqui para me ouvir falar que você não pode crescer rápido. 100% ao ano já é agressivo para caramba, já tem que ter muito cuidado. Se você é pequenininho, você consegue crescer 200, 300%, você está faturando 10 mil, 50 mil, cara, você não vai crescer para 100 mil no final do ano. Você vai crescer para 300 mil, beleza. Mas se você fatura 300, 400k, 100% ao ano, muito agressivo. A tua equipe não aguenta. A tua saúde não comporta. Se você tiver família, filho, esquece. Não dá. Alguma coisa você vai deixar pelo caminho.